Foi condenada a mais de 12 anos de prisão em regime fechado Oséias Pereira Ribeiro, de 36 anos, acusado de matar a mulher no Vale do Aço. A ação criminosa que vitimou Sabrina Gomes Moura Ribeiro foi registrada no dia 26 de março deste ano. Coincidente mesmo, coincidentemente o mesmo nome da vítima que o Miguel contou aqui. A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente desse caso. Nico, nós acompanhamos este crime, né, a época aqui na região do Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, foi em março deste ano, ganhou grande repercussão e agora a gente já tem aí, com poucos meses, inclusive, a sentença para este crime. Só para os nossos telespectadores relembrarem, este crime aconteceu em março deste ano. Oséias Pereira Ribeiro, de 36 anos, confessou ter matado a mulher dele a Sabrina Gomes Moura Ribeiro, de 31 anos, a golpes de faca. Durante o julgamento, a defesa do Oséias alegou inocência, pediu a absolvição por parte dos jurados, mas os jurados não acataram este pedido feito pela defesa, mas, olha só, retiraram as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe, além de entenderem que houve um homicídio privilegiado, ou seja, que o Oséias agiu sob forte emoção ao descobrir que a vítima, que é a Sabrina, estava tendo um caso extraconjugal. Todavia, o júri manteve as qualificadoras de emprego de meio cruel e com recursos que dificultou a defesa da vítima. Resultado, Oséias foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Tanto a defesa do Oséias quanto a promotoria de justiça já sinalizaram que irão recorrer desta decisão. Nico? Aí o assunto vai para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em segunda instância. Obrigado, viu, Gisele?